Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal, olha onde a gente está, quem trabalha com evento conhece esse caminho aqui, pois é, a gente está em São Paulo no Transamérica Expo, e mais um vídeo para dar mais uma dica para vocês em relação ao VMIX, pois é, o VMIX atualizou novamente a forma de você validar o trial, ou seja, a sua degustação do VMIX por 60 dias, ou seja, eles deixam você utilizar a função, a versão full para você testar todos os recursos e aí sim decidir se você quer comprar, enfim, todo mundo já sabe disso, mas mudou a forma de você fazer essa validação, antigamente você podia colocar qualquer e-mail, e eles já liberavam para você um trial, uma chave para você utilizar, e mudou, no ano passado mais ou menos, mudou para um e-mail válido, então ele vai mandar para o seu e-mail a trial, então se você colocar um e-mail qualquer, vai chegar uma trial no e-mail qualquer que você não sabe qual é, né? Pois bem, estava desse jeito, agora não, agora mudou um pouco, agora eles estão fazendo essa validação via SMS do celular, então você precisa colocar o país, você precisa colocar o seu DDD, e você precisa colocar o seu número de telefone, tá? Com isso, eles diminuem a chance das pessoas utilizarem de forma incorreta o VMIX, porque ele vai ficar cada vez mais pessoal, né? Então se você tem um número de celular, dois números de celular, você vai conseguir ativar aí o seu VMIX por no máximo 120 dias, e não mais que isso, né? Porque você não vai ter várias contas de telefone, ao contrário dos e-mails, né? Que você podia criar 10 e-mails e deixar, né? E ir colocando de 60 em 60 dias um e-mail novo, né? Mas agora também acabou essa possibilidade, então agora você precisa fazer essa validação via SMS, via celular. Beleza? A gente está chegando aqui já no pavilhão, tem muita coisa para fazer, o Serginho está comigo hoje, aí, 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 Serginho! Beleza, vamos aí! É nóis, vamos lá então para mais um trabalho, e fica aí essa dica para vocês, fechou? A gente se vê na próxima dica aí, valeu, um abraço, fui! Tchau! Tchau! Obrigado.